E aí, bem-vindos internautas, bem-vindos meus queridos alunos, aqui é o professor João Antônio, estamos dando início agora ao nosso curso completo de informática para concursos públicos aqui no YouTube. Curso completo que eu já havia anunciado a vocês no vídeo de apresentação na semana passada, tá? Então nós vamos trazer para você um conteúdo bastante amplo, bastante completo, certo? Com detalhes que normalmente, por causa da falta de tempo, a gente não pode apresentar para vocês em sala de aula, normalmente na sala de aula a gente tem um tempo muito apertado, aqui a gente vai ter liberdade para trabalhar e o meu objetivo, meu compromisso com você é que depois desse curso você não precise fazer nenhum outro curso de informática para concursos, nenhum, tá? No máximo um exercício outro, um curso de exercício, ah, eu gosto do professor tal, por causa disso sim você vai poder escolher outro, outro caso, outro professor, escolher outro curso, mas deixando claro, para o que a gente vai se propor aqui o curso é completo para a maioria dos concursos que você vai enfrentar. Então vamos começar aqui logo, né? Temos aqui o nosso slide inicial, curso completo, tá? Eu também, como estou começando, eu não sei como eu vou disponibilizar esses slides para vocês ainda, se vão ser, se vou colocar um link aqui embaixo, não sei, ou não, eu vou passar, na segunda aula a gente já, já tem uma ideia melhor de como fazer isso, como disponibilizar para vocês esses PowerPoints, esses slides que aqui estão, ok? Então não se preocupe, na própria explicação da aula aqui embaixo, eu já vou deixar claro onde você pode baixar o material, vou organizar tudo. Outra coisa, se você quer acompanhar este curso, quer ser avisado quando uma nova aula é colocada no ar, né? A gente está aqui planejando toda segunda, quarta e sexta, trazer para vocês as aulas, mas se eu quiser colocar uma aula extra, alguns exercícios a mais, um vídeo a mais, um dia diferente da segunda, quarta e sexta, você pode conseguir isso aqui embaixo, no botão inscreva-se, inscreva-se no canal informática para concurso e você será avisado todas as vezes que um novo vídeo for postado, ok? Então fica de olho, fica, acompanha direitinho que você vai ter, não vai precisar se preocupar mais com a matéria de informática para concursos públicos, você não vai mais se preocupar com essa matéria, ok? Deixa eu ficar aqui menorzinho um pouquinho, vamos passar aqui o próximo slide, onde você consegue mais informações, onde você consegue estudar mais, aprender mais. Primeiro, eu sempre vou anunciar o euvoupassar.com.br, é o maior site para concurso público do país, hoje a gente tem mais de 10 mil horas de aula disponíveis lá para você baixar essas aulas, daqui a pouco a gente fala mais sobre o euvoupassar, mas o euvoupassar é hoje a melhor opção para quem quer estudar para concurso público com tranquilidade e sem gastar muito, tá? Se você quer assistir a aulas que não são para concurso público, mas para aprimorar seu conhecimento de informática, de línguas, nós temos cursos de inglês, cursos de informática e cursos agora de alfabetização de adultos e empregabilidade no Beabyte, beabyte.com.br, aqui está, né? O Beabyte é um projeto que já tem alguma estrada, né? Inaugurado em 2010, o Beabyte, a minha ideia é que vocês tenham acesso a conteúdo de qualidade sem custo algum, tá? Não só informático, mas também outros conteúdos de outras áreas. meu Facebook está aqui, deixa eu sair um pouquinho, facebook.com.br prof.joa.antônio, se você quiser dar uma curtida lá, qualquer notícia nova pelo Facebook, eu me comunico com o pessoal através do Facebook, tá certo? E aqui estão meus e-mails, então quer mandar uma mensagem para mim, eis as minhas duas caixas postais que eu mais uso, João, arroba eu vou passar .com.br, João, arroba beabyte.com.br, ok? Vamos continuar aqui. Muitas pessoas me perguntam, João, além das videoaulas, eu preciso estudar por livro? Olha, pessoal, normalmente um livro bom é recomendado sim para você complementar seus estudos, para se preparar bem. Ninguém vai, por exemplo, estudar Direito Constitucional só por videoaula, ninguém vai estudar Direito Administrativo, só por videoaula vai ter um bom livro, e aí é claro, óbvio e evidente que eu vou recomendar os livros para vocês, ambos da minha autoria. Eu tenho o principal, que eu mais recomendo, é o Informática para Concursos 5ª edição, aqui está ele, tá? Da editora Eusevier. Eu vou ser sincero, eu ainda não sei se eu digo Eusevier ou Eusevier. Eu não sei exatamente como é que se fala isso, né? Eu vou até entrar em contato com a editora, porque muita gente na editora, eu acho, que também não sabe como dizer isso. O que importa, Informática para Concursos 5ª edição, aqui está a capa. Este livro é completo, tá? Esse livro é completo. São mais de 700 páginas. Deixa eu tirar aqui essa caneta, né? Vamos botar aqui a caneta para cá. Ok. Esse livro é completo. Por quê? Porque ele traz para você todo o conteúdo que você vai precisar para qualquer concurso, seja de nível médio, seja de nível superior, seja concurso para fiscal, seja concurso para tribunal, não importa. É para todo mundo, tá? É o livro mais completo que eu escrevi e é um livro que, acredito eu, tenha muito do suficiente. É bastante interessante para você completar seus estudos, para você aprimorar seus estudos, para fazer uma prova boa. Mas, ok. E se não for esse, João, eu já vi esse livro, ele é muito grande, eu não vou ter tempo para estudar, ou no meu concurso talvez não caia tudo isso. O que é que você recomenda fora esse livro? Bom, o que eu recomendo fora esse livro é este aqui, ó. Noções de Informática para Concurso. O Noções de Informática para Concurso, ele é um pouco menor do que o Informática para Concurso. Está na segunda edição. Os textos são semelhantes, porque este livro nasceu do Grandão, tá? Também da editora Campos Eusevier, tá? E é uma opção, por exemplo, você vai fazer um concurso para os Correios, você vai fazer concurso para a Caixa Econômica Federal, vai fazer concurso para o Banco do Brasil, ou concurso para a Prefeitura, né? Guarda Municipal, por exemplo, assistente administrativo. Esse livro ajuda você, tá? Esse livro, ele pode trazer para você conteúdos que, na hora da prova, vão te ajudar. Só que ele é bem menor do que o Informática para Concurso. Eu sempre recomendo, se você não comprou nenhum dos dois, compre o Grande, o Informática para Concurso, o Grandão, o Marrom, tá? Esse aqui é por duas opções. Ah, você não tem tempo para ler o Grandão, ou a grana está curta, você já teve que comprar muito livro, que é um livro mais barato, porque é o Informática que você vai estudar aqui pelas videoaulas e quer usar o livro só para complementar. Esse livro é o que eu recomendo para vocês, ok? Então, aí, duas opções, né? Foram inscritos com bastante carinho. Vamos lá agora para um livro que eu não recomendo. Eu sugiro, se alguém quiser, para passar o tempo até, é um livro chamado Eu Vou Passar em Concursos, também da Editora Campos. Esse livro aqui eu chamo de antimanual, ele é cheio de puxões de orelha, tá? Então, tem um bocado de puxões de orelha para você entender que você comete ou pode cometer muitos erros durante sua preparação. E aí, de forma bem-humorada, de forma bem ácida, sarcástica, irônica, que é o jeito que eu escrevi esse livro, em coautoria com o professor Silvio Mota, a gente puxa a orelha mesmo, olha, não comete esse erro, não comete aquele erro, presta atenção nisso. Então, existem alguns capítulos que eu tenho muito carinho por eles, como, por exemplo, Pokémon para concursos. É assim, é bem-humorado o Pokémon para concursos, mas não deixa de ser um puxão de orelha e um alerta para como você vai se preparar, para o que você vai fazer para se preparar, ok? Então, é uma sugestão até para você passar seu tempo, é uma sugestão esse livro aí. Ok, oito minutos falando sobre o que você pode pegar, o que a gente está apresentando, mas vamos começar assunto mesmo, vamos começar assunto sério agora. O que é que você vai enfrentar, o que é que a gente precisa conhecer? A primeira pergunta é o que é um computador, certo? O computador é uma máquina que serve para manipular informações. O computador é uma máquina eletrônica, ou seja, trabalha com energia elétrica, ok? Uma máquina eletrônica para manipular informações, ok? A gente pode mexer com informações. Então, é para isso que foi feito o computador, manipular informações. Complementando aqui, que tipo de informações seriam essas, né? Quais são as informações que o computador manipula? Hoje, para a nossa, vamos dizer assim, nossa visão, para o que a gente... Opa, ligou e desligou, não pode, pronto. Para a nossa visão, existem vários tipos de informação que um computador manipula. Textos, imagens, vídeo, sons, músicas, como as músicas em MP3. Então, existem vários tipos de informação. Para o computador internamente, só existe um tipo, uma natureza de informação, que é a linguagem binária. A gente vai trabalhar com isso. Mais tarde, ainda durante esse nosso transcurso aqui, esse nosso estudo, a gente vai conhecer essa linguagem do computador, tá? Mas vamos lá. Quais são as informações que um computador manipula? A gente já conhece. Texto, vídeo, som, imagem, tudo isso é informação. Tudo isso pode ser mexido por um computador, ok? Não acredito que alguma pergunta possa vir a cair com isso aí. Isso é só introdutório. É só para você entender onde eu quero chegar. É só para a gente entender onde é que a gente vai chegar. Então, computador é um equipamento eletrônico que manipula informações, ou seja, mexe com informações de vários tipos, ok? Vamos lá. Vamos prosseguir. Quais são os tipos de computador que existem? Veja só. Durante a história dos computadores, a gente conheceu vários tipos de computadores. Havia os chamados mainframes. Ainda existem computadores que podem receber esse nome. Havia, e ainda existem, os supercomputadores, certo? Havia os minicomputadores. O mainframe e os supercomputadores são computadores que ocupam espaços muito grandes. São salas inteiras, enormes, andares de prédios para um computador, um supercomputador. Os minicomputadores eram um pouco menores, o tamanho de armários, por exemplo, alguns armários, guarda-roupa, mais ou menos. Todos os computadores que nós utilizamos, nós usuários utilizamos, são chamados de microcomputadores, ou simplesmente micro. Pronto. Comprei um micro! Na verdade, comprei um microcomputador. Agora, a gente está tão acostumado a mexer com esses microcomputadores que a gente nem mais fala microcomputador. A gente só fala computador. Eu comprei um computador, eu comprei um... Às vezes, alguns ainda dizem que comprei um micro, mas comprei um computador, certo? Microcomputador é uma subdivisão da palavra computador que é muito mais ampla, certo? Mas, hoje, para o nosso dia a dia, microcomputador e computador são basicamente sinônimos. Basicamente, não exatamente, mas basicamente sinônimos, certo? Sim, e já que a gente vai falar só nos microcomputadores, esse é o nosso foco, porque é o que a gente usa e é o que cai em prova, quais são os tipos de microcomputadores que existem? Os tipos de microcomputadores que existem são os seguintes. Vamos fazer uma divisão rápida, basicamente, em dois grandes grupos, certo? Os computadores de mesa, que são os chamados computadores desktop, que são esses que você vê nas mesas das repartições das empresas, e até na sua casa você pode ter um desses. E os laptops ou notebooks, que são os chamados computadores portáteis, são aqueles que você vê o pessoal carregando dentro das bolsas, das pastas, né? Então, basicamente, a gente vê esses dois grupos de microcomputadores. Um detalhe. Desktop. Existem vários tipos de computadores desktop. Nós vamos conhecer dois. Eu vou falar sobre desktop e, obviamente, botar uma classificação a mais, que é importante. Agora, laptop ou notebook, são vários. Existem, existe o laptop como um todo, laptop e notebook como uma classificação, e existem os derivados de laptops, os derivados de notebooks, que a gente também vai conhecer. Então, fica de olho, porque a classificação é variada. Então, fica de olho agora que a gente vai conhecer, talvez pela primeira vez, para alguns de vocês, uma série de nomes com os quais vocês, talvez, não estivessem ainda acostumados. Certo? Vamos tirar aqui minha imagem, desligar a caneta e vamos lá. Desktop é todo o computador montado com o corpo para ser colocado em cima da mesa, fixo, tá? Ele não é portátil, ele é pesado e tal. Certo? Aqui está o seu desktop. Um detalhe sobre o desktop, nesse caso aqui da foto, é a presença separada de alguns componentes. Por exemplo, existe o monitor, que é apenas quem exibe a imagem. Então, aqui está o monitor. Existe o teclado, através do qual você interage com o computador. O mouse. E aqui, uma caixa, onde fica o computador em si. Essa caixa, para alguns, é a CPU. Vou logo dizendo, você está redondamente enganado se você chama isso de CPU. Viu? Então, preste bem atenção. Você está totalmente enganado. E para concurso, isso significa uma perda de uma questão. O nome dessa caixa aí não é CPU. A gente chama isso de gabinete, ok? Então, você percebe a existência de uma caixa. E essa caixa, na verdade, é o próprio computador em si. Os componentes principais do computador estão dentro do gabinete, do desktop, ok? Vamos conhecer uma outra... Depois a gente fala mais sobre isso, porque eu vou mergulhar nisso, com certeza. Mas, depois a gente fala sobre isso. Vamos tratar agora de uma variante do desktop. Olha só. Uma variante de um desktop é esse aqui, ó. É o chamado all-in-one, ou tudo em um, certo? Tudo em um é o nosso novo amiguinho aqui, tá? Ó. Essa expressão all-in-one significa tudo em um. Ou tudo junto. Junto e misturado. Se você prefere uma coisa mais gíria, é junto e misturado, certo? O que exatamente é um desktop do tipo all-in-one? São muito comuns hoje em dia. O computador, os componentes que normalmente viriam num gabinete, quer dizer, o componente, as peças que viriam normalmente num gabinete, elas não vêm no gabinete. Elas vêm dentro do próprio corpo que também traz o monitor. Então, aquilo que você vê num computador all-in-one, não é só um monitor. Ele não vem só... Cuidado com isso. Um computador desktop do tipo all-in-one, ele vem só com o monitor? Não, ele não vem só com o monitor. O componente, os componentes que poderiam vir ou seriam trazidos num gabinete, são trazidos nesse mesmo corpo. Esse corpo integrado não é só um monitor, é um monitor integrado às peças do que seria o gabinete, o computador em si, certo? Então, seria isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha um exemplo aí de um computador do tipo all-in-one. Você percebe que o drive de CD, DVD, já está no corpo do computador, assim como outras peças, como, por exemplo, a CPU, que é o cérebro, a memória principal, o disco rígido, o HD, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Todos esses componentes que normalmente viriam no gabinete, certo? Normalmente viriam no gabinete, a CPU, a memória principal e o disco rígido. Eles são colocados dentro do corpo, lá em contato com o monitor, dentro do mesmo corpo, do mesmo encapsulamento do monitor, certo? Está lá um outro exemplo de all-in-one. Você também percebe que isso não é só um monitor. Isso aqui não é só um monitor. Você vê que tem uma entrada para CD aqui. Então, isso é o computador como um todo, numa única entidade física. O computador e o monitor numa única entidade física, ok? Cuidado com isso. Pode ser que, numa prova, alguém pergunte, é correto afirmar que um desktop all-in-one não tem gabinete. Eu acho uma pergunta de mau gosto. Ele tem. O corpo do monitor é o gabinete. O monitor está incluído no gabinete, no corpo, mas o computador all-in-one, ele não tem um gabinete separado do monitor. Não é necessário ter um gabinete separado porque as peças do computador estão dentro do próprio corpo dele que inclui o monitor. Então, o corpo dele inclui o monitor, é integrado ao monitor. Basicamente isso. Não tem muito o que falar sobre o desktop all-in-one. Vamos passar para os micros portáteis aqui agora. Micro portáteis, nós temos o laptop ou notebook, certo? Essas palavras, laptop, notebook, elas são meio genéricas, certo? Você tem lá dispositivos portáteis que você pode carregar, né? Os componentes físicos do computador estão embaixo do teclado, Então, a CPU, a memória principal que a gente ainda vai conhecer, o disco rígido, todos eles estão integrados no corpo do laptop e debaixo ali do teclado, mais ou menos debaixo do teclado, certo? Então, você reconhece um laptop por algumas características. A palavra laptop, né? Vamos só esclarecer o seguinte. Desktop não tem uma tradução ao pé da letra, mas poderia ser em cima da mesa, certo? Em cima da mesa. Laptop poderia ser traduzido como em cima do colo. O colo da pessoa. É um computador que você põe no colo, põe nas pernas, né? Então, você coloca ele no colo e começa a digitar. É um laptop, ok? Notebook porque ele parece um caderno. A palavra notebook significa caderno. Então, a ideia é porque parece um caderno. Quais são as características mais gerais hoje para você reconhecer um laptop, reconhecer um desktop? Vamos lá. Um notebook. Eu vou mostrar a foto dele aqui. Você está diante de um computador que normalmente tem uma tela. Uma tela de 14 polegadas, 15 polegadas. Já vi laptop com 17 polegadas. Mas pronto, são telas grandes, né? Um teclado completo aqui, tamanho bom, tá? E os componentes internos do laptop, eles são muito parecidos com os componentes internos dos desktops. Então, tem disco rígido ali dentro, tem memória principal, processador basicamente parecido com o de um desktop, ok? Não são exatamente iguais, mas são parecidos. Então, o laptop é uma categoria de micros portáteis. Uma outra categoria de micros portáteis que vocês podem enfrentar, podem encontrar, é essa aqui, ó. Os netbooks. Certo? O que é um netbook? Um netbook é um computador muito pequeno, bem menor que um laptop, tá? Olha a foto dele aqui, certo? Então, um netbook é um dispositivo cuja tela provavelmente tem entre 7 polegadas, 9 polegadas, 10 polegadas, certo? São computadores realmente muito pequenos. O nome foi criado, fazer um trocadilho com notebook, mas net, vem de rede, né? Porque eles foram criados basicamente para acesso à internet. Logo, se perguntarem a vocês, veja só que coisa interessante, os netbooks, quais são as características principais de um netbook? Ele é pequeno em tamanho, as telas são muito pequenas, os teclados são, assim, ridiculamente pequenos. Para alguém como eu, que tem uma mão desse tamanho, uma mão muito grande, digitar um teclado de um netbook é impossível, é inviável, pessoal. Não dá, não. E a principal característica deles é que são computadores com pouco poder de processamento. Eles são, eles não são rápidos. Ah, eu quero assistir a um filme num netbook. É capaz de você não conseguir assistir nem essa aula? Ah, eu quero trabalhar com fotografia, editar fotografia usando Photoshop e outros programas pesados. Num netbook, esqueça. Um netbook não foi feito para isso. No máximo, para digitar algum texto, mexer com uma planilhazinha. No máximo. E olhe lá. O netbook foi criado por quê? Para ter uma autonomia de bateria muito grande. Quer dizer, a bateria do netbook, ó, a bateria do netbook, ela dura muito, tá? Os primeiros netbooks foram lançados para a bateria durar oito horas, nove horas, coisa que num laptop não é assim. Num laptop, uma bateria dura duas horas e meia, três horas, quatro horas, por aí. Mas os netbooks têm uma bateria que dura muito. Se carregou todo, dura muito tempo. Por exemplo, também os equipamentos dentro de um netbook são mais fracos. Os equipamentos dentro de um netbook são menos potentes, certo? Menos memória e tal. Mas uma coisa interessante sobre o netbook, é bom que se avise sobre o netbook. O netbook está em perigo de extinção. Ele foi criado, o netbook foi criado para um mercado. Um mercado que compra computadores para acessar a internet. Mas aí, viu-se com o tempo que os netbooks não são tão agradáveis. E com a chegada dos tablets, que a gente também vai ver, o netbook perdeu meio que o mercado dele. Então, hoje, eu acredito, você não vai encontrar com tanta facilidade netbooks, não. Você vai encontrar no mercado aí, laptops ainda, claro, existe um público para laptops. E vai encontrar uma nova classificação dos micros portáteis, que são os ultrabooks. Olha só. Eu desliguei e ligou de novo. O que é um ultrabook? Ultrabook é um computador que tem dimensões semelhantes às de um notebook. Quer dizer, que tipo de dimensões? Essa largura aqui. Você vê telas, a tela, você vê telas de 14 polegadas, 13 polegadas no ultrabook. Você vê 15 polegadas. Eu nunca vi um ultrabook de 15. Não sei se as fabricantes fabricam de 15, tá? Talvez tenha. Mas o que eu me aponto aqui, talvez tenha o seguinte. O tamanho da tela não indica se ele é um ultrabook. Um ultrabook tem uma característica muito, muito crucial, que é a seguinte. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Vamos limpar a tela. Aqui está um ultrabook. A principal característica do ultrabook é essa espessura aqui. Olha só. Essa altura do ultrabook. Ele é muito fino, minha gente. Um ultrabook é composto de componentes que são muito finos. Vê. Aqui é uma ponta. Isso aqui é uma ponta. Vê como fica fino, tá? Então, se alguém chegar para perguntar a você qual é a principal característica de um ultrabook, do ponto de vista visual, é que ele é muito fino. Ele é muito... Eu lembro que a primeira apresentação do ultrabook da Apple, que é o MacBook Air, ele foi feito assim. Durante uma palestra, o Steve Jobs, na época, estava dando a palestra. Aí ele foi interrompido por um carteiro e o carteiro entregou ele um envelope. Parecia um envelope com a carta normal, um envelope desse de papel madeira. Aí ele foi lá e tirou do envelope o ultrabook. Ele tirou do envelope o MacBook Air. Então, o ultrabook é uma classificação de micros, de micros portáteis muito finos, certo? Do ponto de vista externo, é isso. Do ponto de vista interno, quais são as características que chamam a atenção no ultrabook? As características são as seguintes. Primeiro, um laptop normal... Vou pegar aqui e desenhar um laptop normal, lateralmente falando, né? Vou pegar ele aqui e desenhar, certo? Um laptop normal. Ele tem dentro dele... Ele tem dentro dele, assim como qualquer computador normal, ele tem uma grande memória chamada disco rígido ou HD, certo? A primeira característica é se o laptop tem HD. Só que o HD é uma memória... E a gente vai estudar, veja só, a gente vai estudar muito bem o HD. Mas o HD é uma memória um pouco grande. Para um ultrabook, com certeza, é grande. Então, o que é que o ultrabook tem no lugar do HD? Os ultrabooks, eles têm o que a gente chama de SSD, tá? São substitutos para o HD. Só que esses substitutos são circuitos eletrônicos, então eles são muito finos. Uma plaquinha simples assim, uma plaquinha com vários circuitos eletrônicos, como a gente ainda vai ver. Hoje a gente ainda vai ver, se não nessa aula, na próxima aula a gente vai ver sobre o SSD, ok? Então, os ultrabooks, os ultrabooks, eles têm a característica de não ter disco rígido. Eles têm, no lugar do disco rígido, o seu substituto, chamado de SSD. Outra coisa que chama a atenção nos ultrabooks, as baterias, elas duram mais. Então, os ultrabooks, tem ultrabook, que aí é que pronto, o netbook era uma das principais características do netbook. A bateria durava muito, mas o ultrabook tem baterias que duram hoje. Ele é maior, então a bateria pode ser maior. Se a bateria pode ser maior, ela pode armazenar mais energia. Então, durar mais tempo. Baterias que duram 11, 10, 9 horas, é possível se encontrar ultrabooks com essa autonomia de bateria. E não são tão lerdos quanto os netbooks. Então, o netbook meio que morreu. Os fabricantes não estão mais insistindo nesse padrão, nessa classificação de computadores. Por quê? Porque o mercado nem quer mais. O mercado nem quer mais. Por quê? Porque eles já foram substituídos pelos tablets, que a gente vai ver agora. E o ultrabook meio que pegou essa fatia de mercado, de pessoas que não gostam de usar tablets, gostam de usar computador com teclado mesmo, normal. O ultrabook é uma excelente opção. Claro que os ultrabooks são mais caros do que laptops de mesmo tamanho. Você pode comprar um laptop de 14 polegadas por 1.500 reais, 2.000 reais e o ultrabook correspondente por, sei lá, 3, 4, 5 mil reais. Varia bastante. Ok? Vamos lá. Próxima classificação de computadores portáteis são os tablets. Tablets são computadores pequenos formados por uma tela sensível ao toque. Certo? Então você percebe aqui o nosso amigo, ó. Ele está segurando o que aparenta ser uma tela, um computador, um monitor apenas. E está usando aqui uma caneta para pressionar aqui o tecladinho dele. Um exemplo de tablet muito comum no mercado é o iPad. Olha o iPad aqui. Certo? Então, um computador que na verdade é só uma tela sensível ao toque. Você vai digitar tudo na tela ou vai aparecer um teclado na tela, vai aparecer... Todos os programas vão aparecer locais onde você toca, onde você clica. Certo? Então é só isso. Um tablet é um computador formado apenas por uma tela sensível ao toque. Essa tela pode ter vários tamanhos, 10 polegadas, 11 polegadas, 7 polegadas. Quanto maior, óbvio, mais pesado, mais difícil de carregar. Um detalhe que eu queria que você prestasse atenção mesmo. Existe outro tipo de componente que pode ser chamado de tablet. Existe outro equipamento que pode ser chamado de tablet. Esse que eu apresentei para vocês, ele é considerado um computador. O tablet é considerado um computador completo. O equipamento que eu vou apresentar para vocês agora não é um computador. Certo? Vamos limpar aqui a tela. Olha só. Imaginemos um computador normal. Aqui está. Monitor. Teclado. Gabinete. E mouse. Certo? Ah, só um detalhe aqui. Tudo isso que eu estou desenhando para vocês não vai conseguir ser gravado. O meu software não grava isso que eu estou fazendo para vocês. Ok? Então, esses desenhos que eu faço, se você quiser replicar, anotar aí, é uma boa. Se quiser. Se não quiser, também não tem importância. Eu desenho para exemplificar e tal. Ok? Mas eu não tenho como gravar esse desenho para vocês. Eu até gostaria de deixar tudo que eu desenhei gravadinho, mas não tem como. Certo? Então, olha só. Eu tenho um computador aqui. Imagine, existe um equipamento. Existe um equipamento. que é ligado no computador. Certo? Que ele é uma superfície, como se fosse um... Parece uma bandeja. Ele é ligado no computador e você usa uma caneta nele. Certo? E aí, tudo que você risca... Deixa eu botar aqui em preto. Tudo que você risca nele, movendo com a caneta, pode ser replicado lá na sua tela. Então, na verdade, essa caneta, ela atua, ela funciona mais ou menos como um mouse. Certo? Só que é muito mais gostoso, óbvio, você trabalhar com uma caneta do que trabalhar com um mouse. Certo? Eu estou, nesse momento, desenhando usando um equipamento como esse. Esse equipamento aqui, que está desenhado em azul, ele é muitas vezes conhecido como mesa digitalizadora. Há muito tempo se usava esse termo para descrever. Mesa digitalizadora. Ok? Mas hoje, o termo comum que se dá para ele é tablet. Então, atenção para isso. Certo? Atenção para isso. A palavra tablet, ela pode ter dois significados. Certo? Ou a palavra tablet tem o significado que foi conferido a ela no slide anterior, em que é um computador completo. Certo? É um computador formado por uma tela sensível ao toque. Isso é um tablet. Ou tablet pode ser sinônimo de mesa digitalizadora. Nesse caso, não é um computador completo. Nesse caso, a mesa digitalizadora, ela é um periférico. Certo? Ou seja, o que é um periférico? Periférico, nós ainda vamos estudar com detalhe maior, mas periférico é uma parte de um computador. Por exemplo, o teclado é um periférico, é uma parte de um computador. O mouse é um periférico. A mesa digitalizadora que eu estou usando aqui, inclusive, essa mesa eu estou usando aqui para escrever, para riscar aqui na sua tela, ela é um periférico. A gente vai estudar um pouco melhor essa ideia de classificação de periféricos mais adiante. Certo? Mas ela é um periférico, sim. Então, dependendo do contexto, da prova, você talvez tenha que identificar se ele está se referindo, se o elaborador está se referindo ao tablet computador ou ao tablet periférico. Ok? Uma pergunta... Seria uma pergunta sacana se o cara dissesse... É correto afirmar que um tablet é um periférico. Lascou. Ele está usando... Ele está querendo se referir a esse tablet aqui ou a esse tablet aqui? Qual dos dois, né? Então, eu acho que uma pergunta dessa seria mal feita. Lembrando que o fato de você ter estudado bem, o fato de você estar conhecendo o assunto, não vai livrar você de enfrentar uma cavalgadura escrevendo a sua prova. Certo? Você pode ter uma surpresa maravilhosa, ter um completo imbecil tendo redigido as questões que você vai enfrentar. Aí já não é culpa sua, né? Então, é só para alertar que pode haver essas duas conotações, essas duas interpretações para o termo tablet. Ok? Vamos lá. Tirar aqui minha imagem. Tirar aqui nosso escrito. A gente vai falar sobre o tablet periférico mais adiante, tá? Não se preocupem. Smartphones. O que são smartphones? São telefones celulares que, além de ligar e receber, eles têm acesso à internet, e-mail, né? Alguns desses telefones possuem até um teclado completo, né? Eu vou apresentar aqui. Eu sei que vocês já sabem, mas, ó... O iPhone é um exemplo de smartphone, né? Você tem aqui no seu iPhone o acesso a... Olha ele cortando ali o meu chroma aqui. Mas você tem no iPhone acesso a e-mail, acesso à internet, zap zap, né? WhatsApp agora. Acessam uma série de recursos interessantes via iPhone e via outros celulares, né? Samsung, Galaxy, aí vai. Vamos lá. Nova classificação para vocês. Vocês já ouviram falar em phablet? Phablet é um intermediário, intermediário, entre um telefone, né? Um smartphone e um tablet. Ele serve para receber ligações e para ligar, óbvio, né? Então, é um telefone, tá? Anote uma coisa importante agora. Anote uma coisa importante agora, que é o seguinte. Ele recebe ligações, ok. E ele faz ligações, ok. Mas ele só faz ligações, anote aí, se a conta estiver paga ou você ainda tiver crédito, certo? Então, é um detalhe. Eu sei, eu sei que você jurou que ia anotar uma coisa importante para o seu concurso e o João vem e diz uma besteira dessa. Mas, entenda comigo. Entenda comigo. A gente... O phablet, o que é que faz o phablet ser tão especial ou tão diferente? Vê, imagine um telefone. Telefone com o tamanho de um tablet, ou quase isso. É mais ou menos isso aqui, ó. Vê, imagem, quilo, imagem, vamos lá. Vê a moça aí com cara de poucos amigos, né? Apresentando dois phablets, dois Galaxy Note aí. Eu acho que é um Galaxy Note, tá? Da Samsung. E dá para perceber o exagero aqui nessa imagem, ó. Eu acho interessante essa. Essa mulher, basicamente, está conversando com um livro. Ela está ouvindo os segredos do Sr. Gray, lá de 50 torres de cinza. Só pode ver que é absurdo o cara no meio da rua com um negócio que está tapando. É uma placa de trânsito. O cara está falando com a placa de trânsito. É um absurdo isso. Para mim, para mim, que tem uma mão enorme, né? E que o iPhone fica pequenininho na minha mão. Para mim, eu pegar um phablet é exagero. Imagina para uma pessoa bem menor do que eu. Ah, não dá, não. Eu achei essa foto aqui, ela representa tudo. Um telefone grande. É isso que é um phablet, sinceramente. Pega a canetinha, tal, ou então com o dedo, tudo. Beleza, maravilha. Mas eu acho realmente super esquisito estar o pessoal falando com esse negócio aí. Bom, essa é uma classificação nova. É uma classificação que pode estar sendo cobrada em prova, né? A gente vai começar agora a descrever. A gente acabou, veja só. Vamos lá. Vamos parar aqui um pouquinho para explicar para você. A gente acabou de ver os tipos de computadores, os principais tipos de computadores. Pode ser que alguma outra classificação seja cobrada, pode ser que eles falem sobre minicomputador, mas eu acho muito pouco provável. O foco das provas de informática é saber se você mexe com microcomputadores. Então, o universo normalmente é microcomputador e são esses os termos que a gente tem para enfrentar, certo? Quais são, como são exatamente aquelas informações que no início da aula eu falei que o computador manipula? O computador manipula vários tipos de informação, mas esses, abre aspas, vários tipos são para nós. Nós, humanos, vemos vários tipos. Mas o computador mesmo só vê um tipo de informação, uma natureza de informação. afinal, o seu computador é um equipamento eletrônico, ou seja, trabalha com energia elétrica. É isso que o seu computador é. E por trabalhar com energia elétrica, ele só sabe mexer com aquilo que a energia elétrica pode fazer. E é aí que eu quero chegar, que é importante para a gente, certo? Olha só. As informações que o seu computador manipula são guardadas, transmitidas, são manipuladas em zeros e uns. Pulsos elétricos, olha só que interessante. Zeros e uns, ok? Um detalhe também que eu gostaria de deixar isso bem claro, se você pegar o seu computador e chacoalhar o seu computador, não vai cair dentro dele zeros e uns, não. Não vão ficar os zeros e uns caindo, não. Essa ideia de zeros e uns é uma criação nossa, humana, para a gente entender como um computador trabalha. Veja só, o computador, ele basicamente trabalha com energia elétrica. A energia elétrica não é uma coisa inteligente. Na verdade, a energia elétrica, ela só pode assumir dois estados. Ou ela existe ou não existe. Ou tem energia elétrica ou não tem. É a diferença entre você botar o dedo na parede e botar o dedo na tomada. Você vai sentir exatamente qual é a diferença. Se tem ou se não tem energia elétrica. Você bota o dedo na tomada e percebe que tem. Você bota o dedo na parede e percebe que não tem, certo? Então, aí, com base nisso, se um determinado ponto a ser analisado, eu vou escrever aqui, aqui, aqui em cima, aqui, pronto, eu vou escrever aqui em cima. Se um determinado ponto a ser analisado, ele tem energia elétrica, ou seja, está ligado, imagina uma lâmpada ligada, então dizemos que isso é estado 1. Se um determinado ponto não tem energia elétrica, dizemos que isso é em estado 0. Pega uma lâmpada, quando ela está acesa, a gente chama isso de 1. Quando ela está apagada, a gente chama isso de 0. Então, dentro do computador, todos os textos, todas as fotos, todos os filmes, todos os sons, são energia elétrica. E por serem energia elétrica, só podem assumir, ou só podem efetivamente existir em dois estados. Ou está ligado, ou não está. Ou é 1, ou é 0. Então, 1 e 0 são formas de representar. Chamamos isso de linguagem binária ou linguagem digital. Binária, porque bi vem de dois. Só posso representar dois valores, ok? Só posso representar dois valores. A gente vai trabalhar com isso aqui. Eu vou explicar mais algumas coisas com o passar do nosso tempinho aqui, mas vê só. Essa linguagem binária ou linguagem digital, ela representa tudo a partir de 0 e 1. Então, imagina comigo. Existem duas palavras que você vai enfrentar muito em prova, que são os bits e os bytes, ok? Um bit é um pulso elétrico, certo? Um único pulso elétrico. A palavra bit significa dígito binário. Então, um bit é um pulso elétrico com ausência de energia, ou um pulso elétrico com presença de energia, 0 ou 1. Então, a pergunta é interessante. Um bit significa uma lâmpada acesa ou uma lâmpada apagada? A resposta é um bit. É a lâmpada. A lâmpada é um bit. Não importa se ela está acesa ou está apagada, ok? Então, assim, o bit é o espaço necessário para armazenar um pulso elétrico. Não importa se esse pulso está ativo ou está inativo, ok? Então, um bit é um dígito binário, um pulso elétrico, ok? Aí eu pergunto, dá para representar muita coisa usando um bit só? Dá para significar alguma coisa usando um bit só? Para significar, dá. Então, eu gostaria muito que você tomasse cuidado com a seguinte pergunta. Qual é a menor unidade de informação em um computador? Qual é a menor unidade de informação útil em um computador? Muita gente vai dizer, é um byte porque um bit não representa letras e tal e tal e tal. Perceba, a menor unidade de informação útil em um computador é um bit. Sem sombra de dúvida, um bit dá para representar alguma coisa. Porque, na verdade, o que é informação? É te informar de algo, te passar alguma ideia, te passar alguma informação. Informação. Quem é que pode passar informação? Imagina que você sabe que aquela porta que está na sua frente... Vamos desenhar aqui, vamos lá. Deixa eu colocar pequeno aqui, limpar a tela. Vamos imaginar que tem uma porta aqui. Ó, uma porta aqui. E você sabe que essa porta é um estúdio de gravação. Feito os estúdios que tem, eu vou passar. Feito os estúdios que eu estou usando aqui na minha casa. Certo? E em cima da porta do estúdio tem uma luz. Tem uma lâmpada. Uma lâmpada. E, de repente, aquela lâmpada está acesa. Isso é ou não é informação útil? Claro que é informação útil. A lâmpada acesa significa não entre. O estúdio está sendo usado. Estamos em gravação, alguma coisa desse tipo. Então, está ou não está informando algo? Então, essa lâmpada, essa lâmpada é um bit. Ela é um dígito binário, um único bit. Só isso. Certo? Um bit é uma unidade útil de informação. É uma unidade de informação válida, útil para um computador, sem dúvida. Em outras palavras, refaça a pergunta. Dá para informar alguma coisa usando um bit só? Dá. Qualquer que seja a informação que possa variar apenas duas vezes, ela pode, sim, ser representada por um bit. Quer ver? Por exemplo, num cadastro. Num cadastro de aluno. Aí tem lá, ó, o sexo do aluno. Masculino ou feminino? Nos cadastros. Nos cadastros só tem esses dois cadastros, essas duas possibilidades. No cadastro lá, você vai marcar um X ou vai marcar... A gente escreve M ou escreve F. São duas letras, mas veja só. Vamos imaginar que isso seja guardado no seu computador como uma lâmpada. Então, aceso significa feminino e apagado significa masculino. Precisa de mais alguma coisa? Não. Precisa de mais algum outro padrão? Uma lâmpada meio acesa, uma lâmpada meio apagada? Não. Aceso significa feminino, apagado significa masculino ou o contrário. Numa churrascaria, por exemplo, você tem aquele cartão verde e vermelho. Na verdade, o cartão verde e vermelho significa que se você bota vermelho para cima, significa que não quer mais comer. Por favor, não me sirva. Se você bota o verde para cima, significa que pode me servir. Precisa de mais alguma coisa? Só se você pedir um sorrisal, comeu tanto e tiver uma terceira parte do cartão amarelo ou marrom, preciso do banheiro. Alguma coisa assim. Mas não. No normal, você não precisa disso. Você precisa só de duas informações. Você precisa de duas variantes para dar informação. Aquilo, aquele cartão da churrascaria é um bit. Ele pode variar só duas vezes. Então, bit é um espaço de informação que pode variar duas vezes. Ele pode significar algo? Pode. Então, a menor unidade de informação, não esqueça disso, por favor. menor unidade de informação útil em um computador é um bit. Ok? Um bit pode informar algo. Um bit pode trazer informações. Sem sobra de dúvida, é indiscutível. Ok? Mas, por exemplo, ainda tomando como exemplo o cadastro. Ainda tomando como exemplo esse bendito cadastro. Tem o campo lá, nome do aluno. O campo nome. Certo? Aí eu vou botar o nome do aluno. João Antônio. Tá, tudo bem. Mas, é... Quantas possibilidades de informação haveria naquele nome ali? Infinitas. João Antônio. Maria Lúcia. Sei lá. Ana Letícia. Pedro Aurélio. Mateus Henrique. Quantos nomes podem aparecer ali, naquele campo que está ali? Infinitos nomes. Infinitas variedades. Então, ou seja, um bit é a menor unidade de informação possível em um computador. Mas um bit não representa tudo. Não consegue representar tudo que a gente quer representar de informação. Concorda? Então, é por isso que os bits são reunidos e formam o que nós chamamos de byte. Olha só. Tirar aqui. Veja só. Um byte. Um byte. Ou também conhecido como termo binário. É uma reunião de oito bits. Cuidado com isso. Só oito bits. Não existe byte com dezesseis bits, não. Sempre que alguém falar em byte, um byte, é uma reunião de necessariamente oito bits. Ok? Oito bits. Então, eu tenho aqui... Isso aqui é um byte. Ó. Zero, um, um, zero. Zero, um, zero, um. Isso aqui é um byte. Um, 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 zero, 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 um. Certo? São oito bits. Isso aqui é um conjunto de dezesseis bits. Logo, são dois bytes. Então, é muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Se você tem... Vou botar aqui. Um byte é igual a oito bits. Um byte é igual a oito bits. Então, pessoal, ó. Não tem o que fazer. Pode haver questões de conversão de bytes? Pode. É possível haver questões de conversão de bytes. Mas a questão de conversão de bytes é conta de padaria. Vocês conseguem fazer isso rapidinho, ó. Vamos lá. Vê. Se alguém te der alguma coisa em bytes e quiser saber em bits... Deixa eu botar aqui. Só, só, desculpa, só um detalhe que eu acho que eu não expliquei isso, né? Byte é representado como B maiúsculo. Bit é representado como B minúsculo, ok? Então, é só para ninguém esquecer. Um detalhe. Se alguém te dá alguma coisa em bytes e pede o valor em bits, você multiplica por oito. Ok? Por exemplo, alguém te deu vinte bytes. Você vai multiplicar por oito e vai ter de resposta cento e sessenta bits. Tem o que fazer? Ó, vinte bytes. Cento e sessenta bits. Tem alguma coisa para fazer? Não. Aí o cara vai dizer assim, ó. Não, eu queria cem bytes. Cem bytes. Vai ser quanto? Vezes oito. Oito, oitocentos bits. Não tem o que fazer não, né, pessoal? Sinceramente, na boa. Se alguém te dá alguma coisa em bits e pede o valor em bytes na pergunta, é só você dividir por oito. Só isso. Não tem, então, não tem o que fazer. Teve uma questão recente, agora, 2014. Teve uma questão recente sobre isso. Normalmente, quem pergunta isso, me desculpe a franqueza, mas quem pergunta isso, são bancas menos tarimbadas? Uma pergunta como essa não testa se você sabe informática. Não testa. Ela não prova que você vai ser um bom funcionário público. Não prova. Ela é para encher linguiça uma questão como essa. O cara vai saber converter de bit para byte, sinceramente, na boa. Mas tem questão assim. Se tem questão assim, a gente tem que se preparar para a questão assim. Então, se o cara diz para mim, olha, 320 bits. Dá quanto em bytes? Você divide por oito. Isso aqui dá, opa, 40 bytes. Ok? Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Só um detalhe também é que algumas bancas, elas não são muito fiéis a representar byte com B maiúsculo e bit com B minúsculo, não. Então, algumas bancas, elas escrevem, por exemplo, 30 MB, assim. Isso aqui, na prática, se ninguém dizer nada, isso é 30 megabits, porque tem um B pequeno. Mas, às vezes, para complementar, ela bota entre parênteses e escreve megabytes. Pronto. Aí você sabe que ele quis dizer megabytes, mas que usou B minúsculo porque é um estúpido. Só pode. Então, presta bem atenção a isso. B maiúsculo byte, B minúsculo bit. Essa é a natural. Pode ser que alguma banca no enunciado mostre diferente, mas ela vai ter que explicar. Porque se ela não explicar entre parênteses, você vai levar em consideração que B maiúsculo é byte e que B minúsculo é bit e não se fala mais nisso. Conversa. Acabou. Ok? Beleza? Vamos lá. Aí você diz assim, João, sim, mas um byte. Eu sei que um bit, um bit, ele serve para representar qualquer informação que tenha dois possíveis valores ou dois possíveis estados, ligado e desligado, uma fita, um DVD, você vai alugar um DVD no locador, um filme. Aí o DVD está alocado ou está disponível? Um Blu-ray está alocado ou está disponível? Sexo, masculino e feminino. A diferença entre você estar aprovado e reprovado pode ser um bit. Lá no banco de dados da banca examinadora está lá. Se for um, ele foi aprovado. Se for zero, ele foi reprovado. Então, qualquer informação que tenha dois estados contraditórios, dois estados excludentes, ela é representada por um bit. Mas e um byte? Um byte dá para fazer o quê? Um byte. Um byte. É a reunião de oito bits, certo? Oito bits. Então, eu vou fazer assim. Eu vou desenhar oito casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos. Nem que eu tivesse botado uma régua. Ficou bem exato. Oito casinhas. Olha, acompanhe comigo o raciocínio para a gente entender isso, certo? Essa casinha aqui, ela pode variar duas vezes, ou zero ou um. Essa casinha aqui também pode variar duas vezes, ou zero ou um. Essa e idem. E todas elas, oito casinhas, podem variar duas vezes. Podem assumir duas possibilidades diferentes, certo? Então, duas combinações, dois arranjos, sei lá como é o nome disso, o Tiago Pacífico, o PH, é que podem dizer. Certo? Então, veja o que é que nós temos aqui. Nós temos oito casinhas e cada casinha pode variar duas vezes. O número de combinações total disso aqui é 2 elevado à oitava potência. 2 elevado à oitava potência. Isso aqui dá 256 combinações. Então, um byte, um byte, ele pode ter 256 combinações diferentes. que vai de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, passando pelo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, passando pelo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, por exemplo. E assim sucessivamente até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E até chegando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Só zeros e um. Deixa eu voltar aqui. Todas as combinações aqui dão 256. Certo? Então, eu te garanto. Um byte dá para armazenar qualquer coisa que varie 256 vezes. Um byte foi o espaço necessário para armazenar uma letra. Uma letra. Imagine que eu tenho um espaço para digitar uma letra. João, nesse espaço aqui para digitar uma letra, eu posso digitar quais letras? Bom, eu posso digitar um A maiúsculo, pode ser um A minúsculo, pode ser um B minúsculo, pode ser um B maiúsculo, pode ser um C minúsculo, C maiúsculo, D minúsculo, D maiúsculo e assim vai. Pode ser ponto e vírgula, pode ser espaço, pode ser asterisco, pode ser interrogação. Então, imagine. Qualquer carácter que você digite, qualquer letra, número, pontuação, sinal que você digite com o teclado, ele gasta um byte. Um byte. Certo? Então, um byte é o espaço necessário. Um byte dá para fazer o quê? Para armazenar qualquer informação contraditória, qualquer informação que só tem dois valores. Ligado e desligado, masculino e feminino, alugado e disponível. Um byte dá para armazenar uma letra. E aí, mas João, meu nome, meu nome, não gasta uma letra só. E eu que não sei, o meu nome é João Antônio Carneiro Leão Gomes de Carvalho. Eu sei que não dá para, em uma letra, guardar um nome completo. Certo? Aí, é claro que a gente vai juntar vários bytes, mas eu quero que você entenda o seguinte. Certo? Deixa eu ver se aqui... Não, aqui já chegou em múltiplos de bytes. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que você entenda, por exemplo, a palavra casa. A palavra casa tem quatro letras. Poxa, isso aqui... Hum, eu acho que é um 1 aqui no final. Certo? Aqui eu tenho 01000001. 010010010. E aqui 01000001. Pronto. A palavra casa... Deixa eu aparecer do outro lado aqui, é melhor. A palavra casa, certo? Que está aqui aparecendo para vocês. Ela é formada por quatro letras. Cada uma dessas letras, num computador, gasta um byte. Certo? Cada uma dessas letras, num computador, ela gasta exatamente um byte. Ok? Então, a palavra casa gasta quatro bytes. A palavra pernambuco gasta dez bytes. A palavra... Poxa, eu só estou pensando em palavra pequena. Faca, quatro bytes. Claro que faca tem quatro bytes. Esse caso tem quatro bytes, faca tem quatro bytes. Antônio tem sete bytes. Antônio tem sete bytes. Ok? Gasta sete bytes. João, peraí, mas vamos lá. Deixa eu só tirar uma pergunta. Faz diferença se o Antônio é escrito assim ou escrito assim? Faz, faz diferença. Porque o Antônio de baixo está errado. Porque é uma paroxítona terminada em tom crescente. Tem que ser acentuado. Não obstante esse fato, que é uma informação que você talvez não precisasse saber. O meu Antônio, por exemplo, não tem acento. Ele está errado. Mas para o computador não tem diferença. Por quê? Porque o O com o circunflexo e o O sem circunflexo, assim como o O com T ou o O com agudo, eles são combinações de bits diferentes. Cada um é um byte com uma combinação diferente. Então, por exemplo, isso aqui é necessariamente o A maiúsculo. Mas se fosse o A minúsculo, esses números mudariam aqui. A combinação mudaria. Então, isso aqui gasta um byte. 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 E está tranquilo. Não é porque eu pensei... Mas quando eu digito, eu digito o acento e depois o O. Não importa isso. Porque o símbolo que apareceu ali é um símbolo que gasta um byte. Ok? Então, é basicamente isso. Um bit armazena informação. A menor unidade de informação no computador. Um byte armazena uma letra. Uma letra do nosso alfabeto. Uma letra que nós podemos digitar. Um caractere. Um byte armazena um caractere. E como eu acabei de dizer, um byte dá para armazenar um nome inteiro? Claro que não. Um byte dá para armazenar a letra J, do nome João. Mas não dá para armazenar o nome todo. É por isso que a gente vai juntar muitos bytes. E é por isso que nossos computadores, eles trabalham com múltiplos de bytes. Esse vai ser o nosso último assunto hoje. Porque já passamos de uma hora de aula. Não é normal uma aula desse tamanho, mas já passamos de uma hora de aula. Certo? Vamos para os múltiplos de bytes. Certo? Múltiplos de bits e bytes. Ok? Então, olha só. O que nós temos aqui é exatamente o que se cobra em prova. O conceito geral que se cobra em prova. Tá? Veja só. Um kilobyte. É o equivalente a 1024 bytes. Ou 2.000... Desculpa. 2 elevado a décima potência bytes. Eu queria também aproveitar este momento para explicar a você o porquê desse sólido 2 a décimo e porquê 1024. Certo? Vamos aparecer aqui. Todo mundo sabe que, por exemplo, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Não há contestação disso. 1 quilograma. A não ser para a balança do cara que vende na feira, né? Que quer te enganar, que diz que você comprou 1 quilo, mas na verdade você comprou 600 gramas. Então, 1 quilograma, 1.000 gramas. Certo? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. 1 quilowatt é igual a 1.000 watts de potência. Então, você já está imaginando e você entendeu que o prefixo quilo significa 1.000. pelo sistema internacional de unidades, sim, o prefixo quilo significa 1.000. Só que 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira potência. 1.000. Quilo ser 1.000 é muito conveniente para a nossa matemática, porque a nossa matemática se baseia em múltiplos de 10. 10 é o que a gente chama de valor redondo, né? Então, o que é mais prático para você? Arredondar para 1.000 ou arredondar para 1.024? Arredondar para 1.000, obviamente. Então, a gente arredonda para 1.000. Por quê? Porque são valores redondos para a nossa matemática. Só que a matemática do computador é binária. Ela trabalha com múltiplos de 2. 2 elevado a tanto, 2 elevado a tanto. Por quê? Porque os valores trabalham com zeros e uns apenas. Certo? Então, para o computador é mais interessante que seja 2 elevado a alguma coisa do que 10 elevado a alguma coisa. Não que ele não saiba fazer cálculo com 10. É claro que ele sabe fazer cálculo com 10. Mas a unidade de medida no computador, as unidades de medida bits e bytes, são unidades de medida. Eles medem em formação. Elas são sempre medidas em múltiplos de 2. Então, veja só que interessante. Para não ficar muito discrepante, para não ficar muito diferente do sentido da palavra quilo, então, os nossos computadores entendem que quilo é 1.024. Ora, 1.024 é 2 a décima. É a potência de 2 mais perto de 1.000 que existe. Para não ficar muito fora do sentido de quilo, os cientistas elegeram 1.024 como sendo o valor. Então, 1 kilobyte significa 1.024 bytes. Cuidado com isso. 1 kilobyte não é exatamente 1.000 bytes. Não é exatamente 1.000 bytes. 1 kilobyte, 1.024 bytes. 1 mega, 1 megabyte é quanto? 1 megabyte é 1.024 vezes 1.024 bytes. 1.024 vezes 1.024 bytes, que dá 2 elevado à vigésima potência. A palavra mega, na nossa matemática, significa 1 milhão. 1 milhão é a mesma coisa que 1.000 vezes 1.000. Mas aí, eles pegaram 1.024 do quilo vezes 1.024 do quilo e fizeram algo próximo de 1 milhão. Não é exatamente 1 milhão, mas é algo próximo de 1 milhão. 1 gigabyte. O primeiro erro aqui é o seguinte. Não se fala giga. Se fala giga. É 1 gigabyte. Só que não importa para você, porque sua prova não vai ser oral. Ninguém vai perguntar a você oralmente sobre gigabyte. Então, 1 gigabyte. O prefixo giga significa 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Ou seja, 1.000 elevado à terceira potência. 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000, 3 vezes. Aqui é 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024. Ou seja, 2 a 30. Então, 1 gigabyte é o equivalente a 2 elevado à trigésima potência. Certo? 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024. E aí nós temos os próximos múltiplos. Eu vou ter que sair daqui, tirar a minha tela. Mas os próximos múltiplos estão aí. 1 tera, que seria 1 trilhão. 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Na verdade, é 2 a 40. 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024. Lembrando que a cada 1.024, você tem 10 potências de 2. Então, 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024 é igual a 2.020. 1 petabyte. 1 petabyte seria 1 4 trilhão. Certo? 1.000 vezes 1.000 vezes 1.024 vezes 1.028 vezes 1.024 vezes 1.024 vezes 1.024 vezes 1.020. Então, 1 milhão, bilhão, trilhão, 4 trilhão. E aqui é 2 a 50, ou seja, é o 1024 multiplicado 5 vezes. A gente não chegou nisso aqui ainda, não nos nossos computadores. Nos nossos microcomputadores, nós já chegamos a usar terabyte, mas não petabyte. Um dia a gente vai chegar logo, logo. E, finalmente, 1 esabyte. 1 esabyte é o equivalente a 2 elevado a 60. Seria o caso de multiplicar o 1024 6 vezes, certo? Para que a gente usa isso? Para que a gente usa petabyte? Para que a gente usa megabyte, kilobyte? A gente usa para medir informação. A informação que trafega num computador, a informação que um computador guarda, ela é medida em bits e bytes, certo? Essas regras que eu mostrei para você de bytes também servem para bits. Ok? Essas regras também servem para bits. Como eu já passei de uma hora, eu não queria ter passado de uma hora, mas na nossa primeira aula eu passei de uma hora, eu quero deixar claro com você o seguinte. Tem uma questão recente que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer uma questão muito recente para vocês sobre isso e... trazer uma polêmica. Uma polêmica que também já caiu em prova ano passado e é uma polêmica muito comum, que você compra, por exemplo, um pendrive de 16 gigabytes e aí de repente o Windows diz que ele tem 14 pontos alguma coisa. Aí você diz, eu fui enganado, é propaganda enganosa. Não, não é isso não. Eu vou explicar o que é no início da próxima aula. Então, no início da nossa próxima aula, a ser disponibilizada na quarta-feira, a gente vai falar sobre, completar aqui o nosso conhecimento, falando sobre bits e bytes e algumas variaçõezinhas. É bom. Mas, assim, muito obrigado pela sua participação. Para quem assistiu até aqui, está certo? Eu vou tentar fazer com que os próximos vídeos sejam menores, entre 45 minutos, 50 minutos, por aí eu acho mais interessante. Mas sempre trarei novidades aqui toda segunda, quarta e sexta. Lembre-se, lembre-se de se inscrever aqui no canal, tá? Se você se inscreve aqui no canal, você vai ser avisado de quantas aulas você ainda vai ter quando elas saírem e quando sair um vídeo novo, tá? Então, fica de olho. Informática para concurso é o canal aqui em que você vai ter o curso completo para concurso público de informática. E não vai precisar fazer mais esse curso em lugar algum, tá? É completo, 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 com todos os detalhes, com tudo que é bom lembrar. Com tranquilidade, podendo assistir quantas vezes quiser e de graça, tá? Fica com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula.